Essa dor me decepcionou Ansiedade já me dominou Tentei correr mas estou cercado ou não O passado me aprisionou Tudo de ruim que pra trás ficou Esse é um peso que sempre pesou Isso é tão grande que me machucou Esse passado me traumatizou Coisas fizeram arder a minha alma Coisas fizeram perder minha calma Ansiedade conto na palma De todas as vezes que fiquei com um tipo de trauma Mais rápido que o flash eu tenho corrido Pra tentar esquecer o passado Mas eu acho que foi tempo perdido Porque ele sempre tem me alcançado Todos os dias minha mente cansada Por causa do fardo que tem carregado Hoje a carga está tão pesada Que deixou meu corpo sobrecarregado Desde aquele dia O medo me diz porque com ninguém você fala É porque a insegurança me cala Eu não me sinto a brava de bala Qualquer arranhão raspa minha bala Insegurança vai me segurar Os meus medos me mandam pra falar Ansiedade vai me parar Quando eu tento falar com alguém da minha sala Fico na bad ouvindo a sede É tão difícil de conversar Chego na escola o medo me impede O medo me impede de socializar Fico com vergonha não sei o que dizer No mínimo tentou dizer sempre oi Só que não sei se vão me responder Enquanto eu tento você já foi Desde aquele dia Minha vida não melhora só piora E ao som dessa melodia Minha alma e meu coração só chora Ouvindo essas batidas E lembrando tantas histórias De momentos que marcaram feridas Deixando tristes memórias Ouvindo essas batidas Batidas E lembrando tantas histórias De momentos que marcaram feridas Deixando tristes memórias